Não se esquecendo de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal aí, beleza? Vamos de música, parceiro! Os Caipira Top! Ô, parceiro, vamos fazer mais um musical pra essa galera do nosso Brasil aí! Cantaram minha vizinha, falaram, que era eu, parceiro? Tá ferrado! Vamos lá! Vai resolver isso! Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria, contou pro marido dela Ele muito enciumado, na hora virou uma fera Mais forte que um pé de vento, mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa e derrubando meu portão Com a peixeira na cita e um baita trinta na mão Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pela cita e o sem vergonha E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome E o sem vergonha ainda usou meu nome Eu dividi todos os dias aqui E o sem vergonha ainda usou meu nome O que é isso?